Bota na pressão, vai Tarcísio da Cordeon e DJ Ives Diferente de tudo, diferente de todos Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A navegada é diferente do raque Chama, esquina, bora meu DJ, Tarcísio da Cordeon e DJ Ives No piseiro apaixonado Bota na pressão, vai Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ da atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho assim, ó Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama na pressão Obrigado, meu DJ Prazer participar desse trabalho, meu amigo Deus abençoe, viu? Tamo junto e misturado Diferente dos iguais Bora, meu vaqueiro Tamo junto, meu astro É mais uma do DJ Chama Pou Diferente dos iguais Diferente dos iguais Diferente dos iguais